Carolina do céu, ninguém dava nada pra essa mina Hoje os malandros tiram o chapéu Usou sua potência feminina, soltou seu cabelo, rapunzão Foi no corre, investiu no melhor silicone Tira foto do Iphone 12 Faz pose, caral Faz pose, caral Faz pose, caral Oh, 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 oh Maloqueira Oh Independente demais Maloqueira Independente demais Dimark Dimark E aí DJ GEM É Mandrake, Mandrake na voz Carolina do céu Ninguém dava nada pra essa mina Hoje os malandros tiram o chapéu Usou sua potência feminina Soltou seu cabelo capuzel Fez o coito Investiu no melhor silicone Tira foto do iPhone doce Faz pô, zicarão Faz pô, zicarão Faz pô, zicarão Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Te marquei E aí de GGL, cê acha melhor?